Fala galera do Vale na Área, sejam muito bem-vindos a mais uma Gameplay E hoje aquele CQBzão, já tem vídeo no canal aqui nesse CQB CQB curto, cara, muita movimentação e o jogo tá muito irado Espero que vocês gostem, fiquem aí porque a Gameplay tá realmente muito show de bola E quem tiver precisando comprar Airsoft, equipamentos em geral Eu sempre indico aí a loja do Tavares, então é um cara de confiança Segue ele lá no Instagram e tira suas dúvidas e se quiser, compre seu Airsoft Tamo junto, vamos pra Gameplay Ah, a Vale tem que ficar aqui, pô, cadê a Vale? Pode ficar Não pegou não, filho, tá maluco? Pegou nessa pilastra aí Tu é cego Não pegou nele não, cara, ele é maluco, eu tô atirando lá embaixo E morreu Então não foi eu, não É o quê? Tá muito travado Você é um moleque, né, pô? Ele tá me matando aqui, tá? Aí eu vou botar a cara e você dá a vida Como que ele tá? Então, o cantinho da esquerda Aqui? Na esquerda não, direito, então Direito, direito É, mas se a gente sair daqui, eles vão invadir, pô Vou passar, hein? Não é tira não Ah, tem que deixar o escudo, não? Não Ah, tem que deixar o escudo Ah, tem que deixar o escudo Boa! Boa! Pegou? Peguei Vou passar pra lá Tá onde? É que era o suco da filha É, tô falando Foi ele que me matou na granada Sai de novo Morto, morto Morto, morto Morto, morto Caralho, atirando ainda Não deu tempo Pegou, pegou Morto, morto Pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Pegou, pegou o pé Meliano Pegou, pegou, pegou Pegou Segura, segura 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 PMC aqui dentro Mas ali na frente tem, cuidado Na quina tem E aqui dentro desse vão aqui tem também Pegou de escuro E depois desse vai e volta eu resolvo fazer uma incursão muito arriscada Que é tentar pegar os inimigos ali pelas costas E vocês vão ver o resultado Já tá indo pro final do vídeo Mas essa parte aqui tá muito bacana Galera, dois, três minutinhos de muita ação Então espero que vocês gostem Moço, calma aí Moço, calma aí E 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 aí Bom tiro E aí E aí E aí E aí E aí Deixar aquele like, se inscrever no canal Isso ajuda bastante, galera Dá mó trabalho editar um vídeo desse aí Então, por favor, deixa seu like, seu comentário Compartilha aí com seus amigos se você gostou E até o próximo game, tamo junto